Música Votos de uma boa tarde e seguimos para mais uma síntese informativa. Ativistas convocam manifestação para exigir a demissão de Edeutrudes Costa e contra a péssima condição socioeconómica das famílias. No Sanzapombo, cerca de 2.300 toneladas de arroz estão a apodrecer por falta de autorização para o seu escoamento. E para finalizar, Polícia Espanhola desmantela rede de tráfico de drogas Grupo Usava Marina de Lagos do Algarve como base. O desenvolvimento é já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1 Senão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio Um grupo de ativistas convocou hoje a imprensa para anunciar a realização de uma manifestação para sábado, dia 20, visando exigir do Presidente da República a demissão de seu diretor de gabinete, Edeutrudes Costa a quem pesam suspeitas de recebimento de vantagem, tráfico de influência e corrupção depois de a televisão portuguesa TVI ter divulgado uma matéria que dava conta de que o Presidente João Lourenço havia autorizado a contratação de uma empresa de Edeutrudes Costa sem concurso público. Além de se manifestarem contra a manutenção de Edeutrudes Costa no cargo os ativistas sublinham que o protesto de sábado deverá ocorrer também visando exigir do Presidente a criação de políticas claras capazes de reduzir o custo de vida bem como exigir a calendarização das eleições autárticas. A manifestação terá início às 12 horas a partir do Cemitério da Santa Ana com destino ao largo do 1º de Maio como fizeram saber os organizadores da marcha. A manifestação a ser realizada no próximo dia 20 de sábado é a continuação das manifestações ocorridas no ano passado, no ano 2020 cujo objetivo é exigir a institucionalização das autarquias locais em 2020, sem rodeios exigir do Presidente da República que crie políticas públicas sérias e funcionais para reduzir o custo de vida como devem calcular nós estamos num momento em que o custo de vida está muito alto as pessoas estão cada vez mais empobrecidas e não é normal que haja cada vez mais jovem numa fase com idade ativa a correr nos depósitos de lixo em busca de restos de comida para alimentar seu estômago quando sabemos que temos um governo que deveria velar pela resolução dos problemas sociais esse é um ponto outra questão tem a ver com a exigência para a destituição do atual Presidente da CNE porque a sua indicação foi fraudulenta e não só porque tem indiciado tem vários crimes, tem processos em tribunais e essa pessoa não é idônea para dirigir um órgão que se queira transparente livre e independente que é o caso da CNE e o órgão responsável pela realização do processo eleitoral o indivíduo que tem processos em tribunais e cuja sua indicação ou a sua dignação foi fraudulenta jamais estará ao serviço do cidadão com certeza estará ao serviço de quem o protege daí exigimos também o afastamento do senhor Manico da gestão da CNE a concentração dessa manifestação é no cemitério da Santa Ana então sairemos da Santa Ana às 12 horas com destino ao 1º de maio onde estaremos a exigir a realização, a concretização dos nossos direitos ou das nossas exigências bem, o ano passado tivemos nas três manifestações ou seja, a última pelo menos tivemos mais de 30 mil pessoas então este ano queremos que o número ou dobre ou mantenha mas seria oportuno que os angolanos se mobilizassem para participar dessa manifestação entre outras, dito dali apelou as instituições de defesa e segurança a manterem o cumprimento da lei para que a manifestação decorra de forma pacífica e segura nós esperamos que as instituições assumam o papel de agentes republicanos não podem assumir um papel para servir o MPLA em detrimento dos cidadãos porque uma polícia, um militar está aí ao serviço da república e não ao serviço de ordem superior e esperamos uma postura adequada adequada como o cumprimento da lei porque temos a constituição, temos outras leis conexas que os agentes devem cumprir em caso de violação dessas leis nós enquanto cidadãos adotaremos mecanismos próprios para responsabilizarmos criminalmente quem ousar violar a lei, violar a constituição daí estamos a dizer que as nossas reivindicações também são extensivas aos próprios agentes porque também tem familiares que sofrem tem mulheres que vendem no mercado, que exunam, etc e o que nós estamos a fazer é aquilo que eles não conseguem fazer e esperamos deles é que respeitem pelo menos a constituição respeito às leis para que as nossas ações ocorram na normalidade e esperamos também que não haja infiltração de agentes do SINFO vão lá para partir o patrimônio público para depois responsabilizar os organizadores das manifestações porque é o que tem estado acontecendo através daquela turma do Apito que foi criada pelo administrador do Cazenga o Tomás Bic, que tem sido infiltrada constantemente nas manifestações, queimam pneus, partem viatura de automobilista para depois dizerem que não, são os organizadores das manifestações nós estamos a dizer que essa manifestação é pacífica, é ordeira ninguém pode levar armamento, nem qualquer meio contundente vamos simplesmente levar nossos cartazes e entoarmos nossos índios exigirmos aquele direito que atenda às nossas preocupações e resolva os nossos problemas Também falando a Camunda News por Sila Simão disse que apesar das causas da marcha não serem novas o grupo continuará a fazer pressão visando contornar o presente quadro de sofrimento Com a marcha do dia 20 são aspectos correntes nos últimos dias não é nada novo não é nada que os angolanos não saibam portanto são sequências ou é uma sequência de marchas anteriores nomeadamente a marcha do dia 3 de outubro de 2020 voltamos a sair a 11 de novembro de 2020 e infelizmente nada do que nós reivindicamos foi observado houve simplesmente o encontro do Presidente da República com a juventude não é após a manifestação do dia 3 de outubro a manifestação do dia 24 de outubro e de 11 de outubro como todo angolano sabe pelo menos eu sinto isso todos os dias que a tendência dos preços é subir é subir e não vemos uma política clara uma política bem definida da parte do governo angolano de melhorar esses aspectos e vamos às ruas outra vez com os mesmos assuntos com os mesmos assuntos autarquias locais sem rodeios em 2021 a questão da falta de políticas idóneas para acudir às situações da fome não é? então não é nada que os angolanos não saibam são aspectos que começaram no dia 3 de outubro voltamos a sair pelo mesmo assunto no dia 24 de outubro e 11 de novembro de 2020 e agora vamos sair pelas mesmas razões de referir que essa é a quarta manifestação organizada pelos jovens com o objetivo de exigir do presidente a demissão de Edeltrudes Costa a calendarização das eleições autárquicas bem como a criação de políticas capazes de reduzir os custos de vidas das famílias a primeira manifestação ocorreu em 3 de outubro de 2020 a segunda com os mesmos objetivos foi realizada a 24 de outubro do mesmo ano e a terceira 11 de novembro as três manifestações foram frustradas com recurso a violência por parte dos órgãos de defesa e segurança no Sanza Pombo cerca de 2.300 toneladas de arroz armazenados nos silos e que estão à espera de um destino desde 2016 continuam a apodrecer o arroz aguarda por uma autorização da Gesterra empresa proprietária do produto para que pudesse ir ao mercado mas até agora mantém-se calada numa entrevista ao expansão o administrador de Sanza Pombo Ferreira Coche admitiu que no ano passado já tentaram comercializar o arroz até porque uma parte já está estragada e alertou que se não se atuar rapidamente perde-se tudo o administrador lamenta não haver ordem para retirar do local ou vender denunciou também que sabendo que o arroz está nos silos as populações têm ao longo deste tempo vandalizado o produto o que obrigou a tomar medidas de segurança para preservar nesta altura a mercadoria está a ser protegida pela segurança contratada pela Gesterra mas beneficia também de estar no local que é agora utilizado pela cooperativa de ex-militares fontes no local explicam que depois da colheita o arroz deveria ter ido para o descasque o que não veio acontecer para a maior parte daquela quantidade desde 2016 para cá cerca de 30 toneladas foi tratado e embalado mas continua no mesmo local entretanto do lado da Gesterra não há uma solução imediata para a comercialização e como último ponto informativo a polícia espanhola deteve 60 pessoas e desmantelou com a colaboração da polícia judiciária portuguesa uma organização de tráfico internacional de AX que utilizava a marina de lagos Algarve como base logística das suas operações a guarda civil espanhola revelou que desmantelou uma rede de criminosos que introduziu grandes quantidades de AX na costa de Elva uma província da região da Andalúcia que faz fronteira com Algarve foram detidos 60 pessoas e mais de 10 toneladas de AX foram apreendidas na operação Suterrado coordenada pela Aeropool Serviço Europeu de Polícia e com a colaboração da PJ a investigação começou em fevereiro do ano passado quando a polícia espanhola teve conhecimento da existência de uma poderosa organização de traficantes de droga que embora estevesse instalada em Elva Sevilha e Cadiz tinha deslocado a sua logística para o sul de Portugal para evitar a pressão da guarda civil sobre as costas desta comunidade autónoma espanhola os investigadores juntamente com membros da polícia judiciária portuguesa tiveram conhecimento que a organização estava a utilizar até quatro barcos a partir da marina de Lagos com tripulações de Cadiz e de Celta cidade espanhola no norte de África segundo o comunicado da guarda civil desde março de 2020 foram apreendidos mil quilos de AX nas águas dos treitos Gibraltar com quatro detidos e um barco apreendido mil e setecentos quilos de AX na isla Cristina com seis detidos e dois barcos apreendidos e mil e trezentos quilos em Mazagón recuperando três outros veículos roubados no decurso da operação os agentes detectaram um grande lançamento de barcos a partir do porto de Lagos de forma que em plena luz do dia foram utilizados até doze barcos num único mês segundo a polícia espanhola também foram localizados algumas instalações industriais perto de Elva que a organização utilizou para recuperar os barcos aproveitando atividade comercial local é o ponto final de mais uma edição informativa mas se pretender rever outras notícias acesse o nosso portal da Camunda News obrigada pela sua companhia e até amanhã Camunda News informação atualizada e cidadania e até amanhã 십ais preparada someone �� depois omer depois